Espectadores, olha o vitinho para o Andrigo, dentro da área, bateu, feito! Gol! Gol! Internacional chegar lá com o Andrigo! Eu dizia, ele está bem no jogo, é a tarde do Andrigo, ele soltou a bomba! Longe do alcance do goleireiro! Andrigo! Abrindo o placar! O primeiro gol da fase final do Charmão do Galchão para a vibração do Arjão, para a alegria do garoto Andrigo, camisa vinte!